Música 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 Moura baiação Moura baiação Cê não conseguiu dizer mais não Nem para outra Moura baiação Moura baiação Cê sa jujudim Moura baiação Moura baiação Moura baiação Moura baiação Amém. 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 Não vai dar uma boa garçada Vete, 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 vete Vá, vete, 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 vete Se você tem trabalho, você não vai nos feijos Você não vai nos feijos? Não vai nos feijos? Assemble, assemble Vem, 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 os diplômés Vem, 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 vete, 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 vete Viene, vene Viene, venha les mafouillers Viene, vene Venha recepannt os prudes Viene, vene Venez 1911 Viene Venha binnen Venha recepannt os prudes Viene Viene Venha mafouillers Venha 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 rece Witness Primeiro-pris lako Primeiro-pris lako Primeiro-pris lako lightには light deival nominated Primeiro-pris não benzer Primeiro-pris restaurante Primeiro-pris de Excellence como os homens, como os homens. Venir, venir, venir Venir, venir a uns pausas Venir, 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 venir Avocê, avocê os nombradores Venir, venir, venir a uns pausas Simaco Paca Pala, Pasta, Tourou, Geneste EterGemza, Suce Thupin Premio e futebol Dijonjon Rapinelle Bojom a Tomlolee Blaglag, becos duот Premio e futebol Excellente, é uma fama Venir, venire, venir Obrigado por assistir.